Queridos amigos e irmãos, no começo da quaresma, o Papa Francisco enviou uma mensagem sobre a quaresma para toda a Igreja Católica, mensagem que já comentamos a vez passada, falando da pobreza e da miséria. Neste programa, eu gostaria de considerar três aspectos da pobreza. O seu rosto negativo, que se expressa na miséria que aflige uma enorme parte da humanidade, posta sob os holofotes da mídia. A pobreza como valor e como escolha de vida. Enfim, a solidariedade que a atenção aos pobres exige, com as formas em que ela é chamada a se traduzir para ser verdadeira e eficaz. A pobreza como miséria ofende a dignidade do ser humano. Como tal, deve ser combatida e vencida. Para que isso ocorra, é preciso conhecer a condição de privação e de autêntica miséria em que tantos seres humanos vivem. São os seus rostos, as suas histórias que devem nos desafiar. É por isso que o Papa disse, não se pode falar sobre a pobreza, de pobreza abstrata. Esta pobreza abstrata não existe, porque a pobreza é a carne de Jesus pobre, naquela criança que tem fome, em quem está doente, naquelas estruturas sociais que são injustas. Olhemos para a carne de Jesus, é isso que nos pede insistentemente o Papa. Fica claro, a partir destas palavras, que os pobres e a miséria não constituem uma categoria abstrata na mente, não só do Papa, mas da nossa história. Quando o Papa fala dos pobres, ele certamente o faz recordando rostos e situações concretas, aos quais se fez próximo na sua vida de discípulo de Jesus, comprometido a segui-lo nos diversos contextos, muitas vezes tão complexos e contraditórios, lá onde ele viveu antes, em Buenos Aires. Por isso, nas suas palavras, nós sentimos a força daquela carne de Jesus, que ele aprendeu a reconhecer e amar nos pobres. Referindo-se, por exemplo, ao desperdício alimentar presente nos grandes países da sociedade, e que parece ainda caracterizar grandes camadas sociais, mesmo neste tempo, que começa a ser um tempo de vacas magras, O Papa não hesitou em dizer que a comida jogada fora é um furto feito aos pobres. Enquanto a sociedade do bem-estar parece declinar sob os golpes da crise e das mentiras que a geraram, começando pela ilusão de que a economia virtual das finanças e a economia real da produção fossem a mesma coisa, O Papa, de coração grande, dá voz a quem não tem voz e lembra a todos nós, muitas vezes distraídos por estarmos concentrados somente nas nossas medidas, o vasto mundo de quem não tem nada ou tem muito pouco para sobreviver. Só esse convite simples e concreto a tornar a miséria dos últimos uma prova decisiva para verificar a verdade dos nossos valores e das metas às quais tendemos, me parece ser um extraordinário aguilhão para a mudança dos estilos de vida e das atitudes do coração. Juntamente assim, o Papa nos ajuda a descobrir a pobreza como valor. Ele fez isso com palavras tocantes, falando de improviso a tantas crianças e jovens, não deixem que o espírito do bem-estar lhes roube a esperança, o espírito que no fim leva você a se tornar um nada na vida. E sempre o Papa dizia, o jovem deve apostar nos altos ideais, esse é o conselho. Mas a esperança, onde eu a encontro? E ele respondia, na carne de Jesus sofredor e na verdadeira pobreza. Há uma ligação entre as duas. É como se dissesse, onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Se você coloca a sua fé em Cristo e orienta a Ele as suas escolhas de vida, então você não poderá perseguir o dinheiro como valor ao qual se deve finalizar todas as coisas. Então você entenderá que há um tesouro muito maior do que uma conta bancária, e este é o dom de si mesmo, vivido pelos outros e a partilha do que você tem com aqueles que não têm nada. Daí vem um estilo, feito de esperança e de caridade vivida, de sobriedade e de costumes e de alegria de dar. A falsa imagem da pessoa de sucesso, identificada com quem se conforma aos modelos padrões da sociedade do consumo, deve dar lugar à verdade de quem se põe em jogo pelos outros e não hesita em se sacrificar pagando pessoalmente. A máscara satisfeita e persuasiva do homem ou da mulher de sucesso deve empalidecer diante da coragem humilde daqueles que aprendem a conhecer os pobres e a amá-los, doando a si mesmo e sentindo como ofensa a eles toda a ostentação de riqueza ou de poder. Não se trata, em suma, de parecer pobre, mas sim de sê-lo nas escolhas profundas do coração para dar o primado ao verdadeiro tesouro, a caridade recebida de Deus e vivida pelos outros. Há, enfim, o rosto ativo dessa pobreza escolhida por amor, a solidariedade para com aqueles que são fracos e o compromisso a serviço da justiça para todos. Aqui também não se trata de perseguir sonhos, ideias que deixam as coisas como estão, ou pior, agravam-nas com a violência típica de quem quer mudar o mundo para conformá-lo à sua própria cabeça. A pobreza nos chama a semear esperança para que eu também tenha mais esperança. Isso não se pode falar de pobreza sem ter a experiência com os pobres. Querer fazer algo verdadeiro pelos outros e fazê-lo. Este é o desafio concreto da solidariedade. De grandes palavras e de promessas, o século XX já foi pródigo. Meus irmãos, quaresma é hora dos fatos. É preciso que nós tenhamos paixão pelo bem comum, a vontade de promover a pessoa humana em toda a sua dignidade e em toda a situação em que esta é pisoteada. Temos aí a campanha da fraternidade sobre o tráfico humano. Que grande trabalho a fazer. Merecem ser ouvidas as palavras ditas pelo Papa. É. Alguns dias atrás, dizia, não leveis nem ouro nem prata, nem dinheiro em vossos cintos. Isso significa que o reino de Deus deve ser proclamado com a simplicidade que abre espaço para o poder da palavra de Deus e não de qualquer grandeza humana. O serviço aos pobres nasce da gratuidade, do estupor, da salvação que vem, aquilo que eu recebi gratuitamente e devo dar gratuitamente. São Pedro certamente não tinha uma conta no banco e quando teve que pagar os impostos, o Senhor o mandou ao mar para pescar. Quem testemunha o Evangelho deve poder dizer, eu não tenho riquezas. A minha riqueza é apenas o dom que eu recebi, Deus. É essa pobreza que nos salva de nos tornarmos somente organizadores ou empresários. Mesmo as obras da igreja devem ser vividas com coração de pobreza, diz o Papa, porque a igreja nasce desta gratuidade recebida e anunciada. Uma igreja que se torna rica ou que perde a gratuidade é uma igreja que envelhece e no fim morre. E o Papa diz que me parece que isso não vale só para a igreja, vale também para o mundo. Que nós possamos colher este ensinamento e viver neste tempo de quaresma uma solidariedade verdadeira com aqueles que sofrem com os últimos. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.